Estrelas Brilham Nos olhares compreendidos Quem quiser delas cuidar Tem mais luz no coração E na vida outros sentidos Quem quiser delas cuidar Tem mais luz no coração E na vida outros sentidos A coragem de uma estrela Atravessa a noite escura A brilhar pela madrugada Os que dormem sonham vê-la Deslizar na chuva pura Entre as ondas recortada Os que dormem sonham vê-la Deslizar na chuva pura Entre as ondas recortada Quando a estrela cai no mar Ao céu não pode voltar Faz-se negra à luz do dia Condenada à eternidade Ela chora de saudade A gritar por companhia Condenada à eternidade Ela chora de saudade A gritar por companhia Condenada à eternidade Ela chora de saudade Ela chora de saudade A gritar por companhia